Eu não sei o que é que tem essa moça que são filha de fazendeiro Me pergunta se eu não vou casar, não incomodada por me ver surteiro A minha natureza não dá pra deixar de ser livre e ficar prisioneiro Mas se for o amor do meu gosto, não vai mais que eu perco a liberdade Eu sou jeito por nós dentro do lugar de mim Tenho sido um rapaz de costa, minha alma corre por eu ser violeiro Na bestância que fazem pro sítio, eu recebo convite que mandam festeiro Na hora da minha chegada, o pessoal é que é listado, eu deixo o banzeiro Os casados olham de lado e já mandam a mulher pra cozinha Eu fui numa festa de São João, foi uma rica festa que até me esperteiro Arranjei lá uma namorada nascida em São Paulo, seus pais são mineiros Na hora que tocou a quadrilha contente, eu fui pra ser um cabalheiro Quando eu ia fazer o tour, a morena negava o corpinho e virava a alva na sala igual eu rodei Eu virei e disse pra ela, seu pai vai pensar que eu sou interesseiro Ele sabe que eu sou rapaz pobre, quer que você case com quem tem dinheiro Onde vai eu vou batalhar, nem que eu viva no mundo igual um guerreiro Onde canta o galo índio, você pode mesmo acreditar Que o carinho joga o futebol ferreiro Onde vai eu vou batalhar, nem que eu vou batalhar, nem que eu vou batalhar Onde vai eu vou batalhar, nem que eu vou batalhar